Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao Santuário Nacional. Você que está aqui no Santuário e você também que nos acompanha pelo portal A12 Aparecida ao Vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 1º de novembro, terça-feira, a liturgia nos diz Jesus nos convida para participar da mesa de seu reino e provar das iguarias divinas seu amor, sua misericórdia. Mas, mesmo sendo para uma festa, há a trágica recusa da lógica do reino. Quem é escolhido e aceita a escolha feita enche-se de alegria e Cristo torna-se o centro de sua vida. Por que há em nossos dias os que resistem aos sacramentos e a participação na Eucaristia e na vida da comunidade? Irmãos e irmãs, vamos ficar todos em pé para acolhermos a equipe de celebração com o nosso canto de entrada, o Padre Flávio, também Padre Redentorista, que irá presidir a Santa Missa. Vamos cantar juntos o canto número 7. Brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Brilhe para sempre. Sejam luminosas Vossas mãos e as mentes. Brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Vós sois a luz do mundo. A todos aclarai. Afugentando as trevas. Ao Pai glorificai. Brilhe, brilhe a vossa luz. Brilhe para sempre. Sejam luminosas Vossas mãos e as mentes. Brilhe a vossa luz. 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 Falecidos. Também as entendam isso que estão aqui em nosso altar. Sejamos todos bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai. O amor de Jesus nosso irmão. E a força consoladora do Espírito Santo. Estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus é que nos reúne no amor de Cristo. Para celebrarmos nosso louvor, nossa ação de graças. Nossa luz deve brilhar. Mas muitas vezes a nossa luz se apaga. E em vez de ser luz, somos trevas. Por isso, colocando diante de Deus, olhando nossa vida, peçamos perdão das nossas faltas. Canto número 12 Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso E a vós, irmãos, confesso que peguei Por pensamentos, palavras, atos e omissões Por minha culpa, tão grande culpa E peço a Virgem Maria E aos santos anjos E a vós, irmãos, eu peço que rugueis A Deus que é Pai poderoso Para perdoar a minha culpa Tão grande culpa Tão grande culpa Piedade, Senhor Piedade, Senhor Piedade de nós Piedade Senhor, piedade Senhor, piedade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Oremos Então juntamente com as intenções aqui apresentadas que estão no nosso altar Mais uma vez coloquemos ao coração do Pai Aquela intenção que cada um traz no seu coração Pela qual quer rezar nessa Eucaristia E em comunidade de irmãos e irmãs Vindo de vários lugares diferentes Rezemos uns pelos outros Lembrando de maneira especial Aquelas pessoas que pediram as nossas orações Ó Deus de poder e misericórdia Irmãos O nome que está acima de todo nome Assim ao nome de Jesus Todo joelho se dobre no céu Na terra e abaixo da terra E toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Palavra do Senhor Graças a Deus Palavra do Senhor Palavra do Senhor Palavra do Senhor Palavra do Senhor Seus corações Seus corações Tenham a vida para sempre Ó Senhor Sois meu louvor Em meio a grande assembleia Lembre-se disso Os confins de toda a terra Para que voltem a terra Para que voltem ao Senhor Para que voltem ao Senhor E se converta E se prostem Adorando diante dele E todos os povos E famílias das nações Pois o Senhor É que pertence à realeza Ele domina Sobre todas as nações Somente a Ele Adorarão os poderosos Ó Senhor Sois meu louvor Em meio a grande assembleia Toda a minha descendência Há de servi-lo As futuras gerações Anunciará O poder e a justiça do Senhor Ao povo novo Que há de vir Ela dirá Eis a obra Que o Senhor realizou Ó Senhor Sois meu louvor Em meio a grande assembleia Aleluia 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 Vinde a mim todos vós Que estáis cansados E descanso E descanso eu vos darei Diz o Senhor Aleluia 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 Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho De Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Um homem que estava à mesa Disse a Jesus Feliz aquele que come o pão No reino de Deus Jesus respondeu Um homem deu um grande banquete E convidou muitas pessoas Na hora do banquete Mandou seu empregado Dizer aos convidados Vinde Pois Tudo está pronto Mas todos Um a um Começaram a dar desculpas Primeiro disse Comprei um campo E preciso ir vê-lo Peço-te Que aceites minhas desculpas Um outro disse Comprei cinco juntas de bois E vou experimentá-las Peço Que aceite as minhas desculpas Um terceiro disse Acabo de me casar E por isso não posso ir O empregado voltou E contou tudo ao patrão Então o dono da casa Ficou muito zangado E disse ao empregado Saí depressa pelas praças e ruas da cidade Trazei para cá Trazei para cá Os pobres Os aleijados Os cegos Os coxos O empregado disse Senhor O que tu mandaste fazer Foi feito E ainda há lugar O patrão disse Disse ao empregado Saí pelas estradas e atalhos E obriga as pessoas A virem aqui Para que minha casa Fique cheia Pois eu vos digo Nenhum daqueles que foram convidados Provará do meu banquete Palavra da salvação Glória a vós Senhor Quem tem lugar pode sentar-se Está aí mais uma vez A palavra de Deus Colocada para nós Como luz Né? E como luz A palavra de Deus Hoje vem chamar nossa atenção Para a disponibilidade Em aceitarmos o convite Para participarmos do reino O reino é como o grande banquete Onde Deus reúne todos Para a grande festa Mas impressionante Nós percebemos que Aqueles que foram convidados Cada um se preocupava mais Com seus afazeres E deixou de lado A oferta do banquete Para o qual eles tinham sido convidados Mesmo com a rejeição As portas Do reino Continua aberta Para todos E também para aqueles Que eram marginalizados E excluídos da sociedade Os pobres Os coxos E assim por diante Então Jesus Diz O homem mandou Trazer todos Mas ainda Sobrava lugares Mas o dono Do banquete O dono da casa Queria que sua casa Ficasse Cheia Ficasse repleta Porque Ele preparou Com muito carinho Com muita dedicação Aquele banquete Que era para todos E ele disse Aqueles que foram Primeiros convidados Não provarão Do meu banquete Porque rejeitaram Dando mais prioridade Aos seus afazeres E não aceitando O convite Que foi feito Para participar Deste banquete Na primeira leitura São Paulo Coloca para nós Como é que nós devemos Estar diante de Deus Né? Tendo em nós Os mesmos sentimentos Que tinha Jesus Cristo Que sendo filho de Deus Sendo igual a Deus Não se apegou a isso Mas Abriu mão Do seu ser Igual a Deus E se fez Servo Obediente Até a morte E morte Numa cruz Se apresentou Diante dos homens Como simples homem Não usou Poder que tinha Para si Para tirar Vantagens Para se engrandecer Mas se colocou A serviço E serviu Até o fim Sendo para nós Um modelo De humildade De simplicidade De acordo Com aquele convite Que Ele nos faz Quando Ele nos diz Quem quiser vir Me seguir Precisa renunciar A si mesmo Tomar a cruz Cada dia e vir Ele renunciou O ser igual a Deus Se fez humilde Se fez obediente Até a morte E morte na cruz Onde Ele perdeu Toda a sua dignidade Enquanto pessoa humana A sua honra E foi morto E foi morto Como um criminoso Condenado Condenado Inocente Por isso Deus o exaltou De São Paulo O ressuscitou E Deu um nome Que está acima De todo nome E Ele subiu A um lugar Mais alto Porque É o Senhor Da história É o Senhor Do mundo E Ele nos convida Para estar com Ele Para aprender com Ele Que é Manso e humilde De coração E tomar sobre nós O seu jugo Que é suave Que é leve Mas muitas vezes Nós deixamos que A aflição A ansiedade Tome conta Do nosso coração Do nosso modo de viver E resistimos Em aceitar o convite de Jesus E resistimos Em acolher a sua palavra E deixar que essa palavra Transforme a nossa vida O convite Está aí Para nós O reino Continua aberto Para todo aquele Que com o coração Humilde e aberto Acolhe a palavra de Deus E deixa Que essa palavra Transforme A sua vida Transforme O seu dia a dia Nós vimos o salmista Reconhecendo Que o Senhor É o Senhor De todas as nações E é a Ele Que nós devemos Adorar e servir Para que possamos então Cumprir Nesse mundo Que nós vivemos Aquilo que O Senhor Nos propõe Como tarefa Levar em frente A missão Da construção Do reino Se colocar então Diante de Deus Nós queremos acolher Essa palavra Olhando para Jesus Que se humilhou Esvaziou-se De si mesmo Tornando-se A forma de servo E servindo A cada um Pensamos Então que Nossa Senhora Nos ajude A acolher Essa palavra E nos deixemos Transformar por Essa palavra Para que possamos Servir a Deus De todo Nosso coração Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Vamos De pé Colocar diante do Pai As nossas preces Os nossos pedidos Ó Pai Vós que em Cristo Nos convidais Para estar junto de vós Olhai pois Compassivo Para o vosso povo Que agora vos suplica Após cada prece Vamos rezar Senhor por vossa bondade Ouvir-nos Senhor por vossa bondade Ouvir-nos Feliz Quem come O pão No reino dos céus Ajudai-nos A compreender A grandeza De vosso reino E dele Participar Com empenho E alegria Senhor Por vossa bondade Ouvir-nos Acolher O chamado De Cristo É acolher Seu reino Fazei-nos Servidores Viéis De vosso reino E testemunhas Vivas De vossa Verdade Senhor Por vossa bondade Ouvir-nos Os pobres Acolhem Bem depressa O que é de Deus Ajudai-nos A viver Com simplicidade E que nosso coração Seja humilde E sempre pronto Para servir E amar Senhor Por vossa bondade Ouvir-nos Deus de bondade Sejam Nossos rogos De acordo Com vossa vontade E conservai-nos Em vosso reino E suspedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém Juntamente com o pão E o vinho Ofertemos ao Pai A nossa vida Cantemos Canto número 20 O reino do céu É como a semente Lançada na terra O reino do céu Germina na terra Do bom coração Nasceu a semente A espiga A granul Se há pão Na mesa Porque alguém Plantou Bendito seja Deus Pai Criador Bendito o trabalho Das mãos calejadas Que o trigo plantou Bendito seja Deus Pai Criador Bendito o trabalho Das mãos calejadas Que o trigo plantou Bendito seja Deus Pai Criador Bendito o trabalho Das mãos calejadas Que o trigo plantou Oremos irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus Que este sacrifício Se torne uma oferenda Perfeita aos nossos olhos E fonte de misericórdia Para nós Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dados graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Em vosso amor de Pai Criastes o homem E a mulher Dando-lhes origem E destino divinos E quando pecaram Quebrando a aliança Vossa justiça Os puniu Mas vossa misericórdia Os resgatou Por Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso E enquanto esperamos A glória eterna Proclamamos Vosso louvor Cantando a uma só voz Santo, santo, santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam vossa glória Osana nas alturas Osana 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 nas alturas Osana 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 nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana Osana Nas alturas Osana 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 Nas alturas Osana 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 Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças O partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da ser Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que está derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da nossa fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois A memória da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ao Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornasteis dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na queridade Com o nosso Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também ó Pai Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Que partiram desta vida De modo particular Aqueles que nos antecederam Em nossa caminhada De fé E de comunidade Acolhia-vos Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim nós os pedimos Vem de piedade De todos nós E dá-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus E nossa Mãe Com São José Seu Esposo Com os santos apóstolos E mártires E todos que neste mundo Vos serviram A fim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Mais uma vez queremos rezar como o Senhor Jesus nos ensina Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade, piedade de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade, piedade de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Senhor Jesus Cristo Vosso corpo e vossa sangue Vamos receber Não se torne em causa de juízo e condenação Mas por vossa bondade Sejam sustento e remédio para a nossa vida Nós somos felizes, irmãos e irmãs Porque mais uma vez Convidados a participarmos desta ceia Onde o próprio Jesus se faz o nosso alimento Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o nosso pecado Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno Que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Que o corpo e o sangue do Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém Canto número 27 Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus, manso e humilde de coração Fazem o nosso coração semelhante ao vosso Vós me ensinais vosso caminho para a vida Nudo de vós, felicidade sem limites Oremos Ó Deus, frutifiquem em nós a vossa graça Afim de que preparados por vossos sacramentos Possamos receber o que prometem Por Cristo nosso Senhor Amém Nós queremos agora renovar Nossa consagração A Nossa Senhora Aparecida Voltados para a sua imagenzinha Rezemos Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigo de pertencer Ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio de desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostado aos vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Os ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe O de todos o número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza A fim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Amém Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeiro do Brasil Por intercessão de São José Patrono da Igreja Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Vamos saudar Nossa Senhora Com uma bonita salva de palmas Viva Senhora Aparecida Viva Viva Jesus Cristo Viva E uma salva de palmas para Jesus Vamos pedir também A benção de Deus Para os nossos objetos de devoção Que nós queremos levar Como lembrança de Aparecida E que trouxemos aqui Para serem abençoados A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Oremos Ó Deus nosso Pai Que sois o Criador de todas as coisas E que pela encarnação do vosso Filho Reconstituísse a dignidade De todas as criaturas Dignidade e vos abençoarem Essas lembranças que levamos de Aparecida Como recordação de Nossa Romaria Abençoe as Bíblias Os textos, as imagens As medalhas, a água, as velas E todos os objetos que trouxemos aqui Para serem abençoados Fotos, roupas, remédios Nossos documentos pessoais Chaves de nossas casas De nossos veículos Enfim, tudo aquilo que nós queremos Consagrar ao Senhor Para que se torne para nós Um objeto de fé Que todos que usarem com espírito de fé e oração Alcanço de vós a bênção, a paz Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Depois vamos em paz O Senhor nos acompanhe Demos graças a Deus Desde pequenininho Levado pelos meus pais Que eu visito Aparecida Em Romaria Junto com os demais Devotos de Nossa Senhora Devem uma promessa a ela E vão cumprir quando chegar a oração E vão cumprir quando chegar a oração A oração A oração A oração A oração A oração A oração